Bom dia, galera! Beleza! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal A Ponte Amarra E nós estamos juntos sempre, na amizade, na humildade, com alegria Hoje estamos indo lá para Piracicaba, no SCPA E os cara correu, os roda-preza aqui de São Paulo Olha lá, a policia vai para nós? Não, não vai para nós Vamos lá ver os maninhos correr Tome Amarra E aí Tchau, tchau. Suzucão, mano, Suzucão Suzucão é o cão Jotão é o diabão Olha lá, olha lá Jotão é o diabão Suzucão é o cão de Jotão é o diabão Vamos lá Que caminhonete aí de Barretos Boca de Barretos, olha lá, 18 a 28 de Agosto Deve ser do Rubinho Barriguello, está atrasado O barretão já foi Os péssinos Jotão é o que estava tratado É isso aí, mais uma vez em Piracicaba Cidade do asfalto bonito Cidade do asfalto Bão pra caramba Espero que arrumasse Pedrinha é pedrinha Não vai derrubar minha xijotinha Ah, o riozão tá cheio, mano Assim que eu gosto de ver, cara É, arrumaram o asfalto, hein? Agora ficou chique, mano Ó, aqui parecia que tava na lua, cara Só tinha cratera aqui Tá só tudo cheio de ondulação, cara Parabéns aí, Piracicaba Bom dia, obrigado Isso aí Olha o cara aqui filmou também Ó, 9,5 em ponto É, arrumaram o asfalto, hein? É, arrumaram o asfalto, hein? É, arrumaram o asfalto, hein? É, arrumaram o aço, hein? Se inscreva no canal 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 E aí